Chegou a hora de eu comentar que valeu ou não a pena eu ter investido muita moeda pra upar no máximo o Beast. Esse veículo aqui que realmente é uma besta, ele é insanamente insano. Como vocês podem estar vendo aqui, ele é um avião, um motor de avião ali, transformado num veículo, né? Então, eu adquiri ele aí por 70 mil moedinhas e aí fui upando, motor, pneu, durabilidade, boost. Já tô com a maioria das peças aqui, inclusive ainda faltam 4 pecinhas que eu ainda não consegui mais. As próximas semanas esperem conseguindo. Já abri muito baú, já fiz vídeos de baús aqui específicos dele aqui no canal pra vocês verem eu abrindo. Dá uma olhada aí que você encontra na playlist de Rio Club 2 em 2. Então, gastei muita moeda. Galera, no final do vídeo eu comento pra vocês quantas moedas foram pra deixar ele no máximo e se vale ou não a pena, né? Mas antes, deixa eu jogar aqui já na Copa Marshland. Quero mostrar pra vocês aqui um pouquinho dele e depois a gente comenta sobre as peças. Galera, esse veículo aqui, ele é realmente bem diferenciado, tá? Porque ele tem algumas características bem únicas. Por exemplo, ele tem esse turbo que de tempos em tempos fica ativando meio que automaticamente desde que você esteja acelerando no momento, tá? Não é simplesmente você ficar acelerando por bastante tempo, significa que daí vai ativar ele. Não é assim que funciona. Ele ativa. Ele do nada, você tá aqui e ele começa. O turbo dele começa a funcionar ali, tá? Ele não é aquele turbo sobrecarregado que a gente tem, por exemplo, no Hot Rod, né? Se vocês não estão enganados. Então aqui é diferente. Então você tem de vez em quando aí esses picos de aceleração com ele. O que é legal. É bom. Mas você não tem tanto controle sobre quando isso vai acontecer. Você tá simplesmente ali utilizando. Olha, de fato, eu comecei a acelerar ali e ele já soltou um pouco do boost. Ele é um veículo que tem uma rodinha bem pequenininha atrás, uma rodona grande na frente. Então isso aí é uma coisa que desbalanceia bastante ele. Então você tem que aprender a lidar com esse veículo e isso inclusive serve tanto pra na hora de você subir algum lugar você ter que aprender a lidar, quanto principalmente com lugares muito irregulares. Tipo, você vai pra todo lugar que tem muita pedrinha, muita coisa. Muitas vezes você fica ali e tá perdendo um tempão só por causa da rodinha pequenininha dele que obviamente não tem suspensão nenhuma, né? Não tem nenhum amortecimento. Aí você pode estar pensando, nossa, Marcelo, você tá ganhando aí com facilidade. Então, eu até gostaria de pedir a opinião de vocês que isso é uma coisa que até hoje eu não entendi no Rio Clive. Se alguém sabe como funciona, por favor, coloque no campo dos comentários. Mesmo jogando já há anos, eu não sei. Por que que às vezes você tá jogando, você já tá evoluído, tá com bastante troféus, mas o jogo coloca pessoas noobzinhas pra jogar contra você. Record de pessoas noobzinhas. Até porque pra quem não sabe, Rio Clive não é multiplayer no tempo real. Você joga contra fantasmas de recordes de outras pessoas. Por exemplo, se eu colocar aqui o carro de rally, que é o meu carro favorito até hoje no jogo, eu vou jogar contra a Pro Player. Se eu colocar aqui o Beast, geralmente vem uns noobzinhos. Mas se eu começar a ganhar umas corridas, ele começa a mandar Pro Player. Eu acho que o jogo calibra com base no carro que você tá e com base na quantidade de vitórias que você tá fazendo consecutivamente. Parece ser isso. E, às vezes, pode parecer que tá fácil com o Beast, como tava agora. Nossa, ganho com facilidade. Mas, gente, é só eu ganhar duas, três corridinhas com o Beast e pronto. Não ganho mais nada. Mais nada. Absolutamente nada. Eu sou obrigado a trocar pra um carro que, convenhamos, seja melhor. Então, pra Copas. Já vou dando a real aqui. Vou mandando a real. Primeiro deixa eu mostrar as peças, né? Calma lá. Pra jogar aqui em Copas, eu tenho utilizado ou esse aqui, essa combinação que é o boost de partida, que eu já começo ali rápido, com o pneu de inverno pra dar mais tração. E esse spoiler pra me deixar mais colado no chão, né? Porque ele é um veículo que, muitas vezes, dá aquela acelerada, aquele pico. Você tá na subida, você fica lá no ar, perdendo tempo. E aí eu também coloquei recentemente o turbo sobrecarregado, que além de ter aquele turbo dele, que é aleatório, você tem esse turbo que você fica acelerando e ele dá aquele... Então, você tem mais boosts durante a corrida. Pneu de inverno pra continuar a tração e também o boost de partida pra começar rápido. E pra jogar na aventura, o boost de fumaça, pneu de inverno e o imã pra puxar até você aí o combustível. Deixa eu jogar um pouquinho aqui no modo aventura também, tá? Vou na montanha. Inclusive, na montanha eu acho que fica interessante. Deixa eu vir aqui com o boost, já tá equipado, tudo ali certinho. Vamos lá, então, jogar aqui. Então, galera, pra jogar na Copa, eu não recomendo. Não recomendo, porque ele é de longe um veículo que, sabe, vai te ajudar a fazer as copas. Esquece. E pras copas ele não presta. Mas então, pro modo aventura, Marcelo, ele presta? Então, também não. Também não, meus amigos. Ah, Marcelo, mas ele presta pra alguma coisa. Calma, presta. Mas calma lá. Não presta pro modo aventura. Por quê? Porque, cara, olha isso aqui. Você quer o mais longe possível, você quer ser rápido e ao mesmo tempo eficaz na hora de consumir o combustível. E, né, tá indo longe. Então, é um veículo que você fica muito tempo, às vezes, perdendo aqui, ó. Ah, com essas irregularidades do terreno, você fica acelerando e cuidando pra não virar demais. Porque, como eu falei, tem aquela rodinha ali pequena que qualquer coisa ele... Ó, ó, ó. Quase você vira. O seu personagem, ele fica exposto, embora essa exposição do personagem, ela é mais perigosa pra você acabar dando um flip e batendo o personagem do que você bater ele em alguma coisa superior. Por quê? Você tem esse motorzão na frente. Então, se você tem alguma parte superior, tipo essa aqui, e você acelerar demais, é só você inclinar um pouco e bater com o motor do veículo. É muito fácil você se proteger usando o motor contra essas batidas em algo superior. Por favor, já essa questão de você, ó, inclinar, aí é um problema, porque o personagem fica muito exposto a inclinações. Olha ali, ó, tá vendo? Eu protegi usando o motor, mas se eu inclinasse um pouquinho demais, o personagem já era, porque ele fica exposto atrás dele. A traseira do personagem fica bem exposta, tá? Bom, mas então, contávamos pra vocês. Pra onde que vale a pena esse veículo aqui, né, o pitch? Gente, não é que ele vale a pena, mas é que é o seguinte. Gente, esse é aquele tipo de veículo que eu acho que é bom de ter na coleção como um bônus. Como assim, Marcelo? Um bônus! Então, você já tem ali o seu Super Diesel, você já tem o seu carro de rally, você já tem o seu bug de dúvida, você já tem aqueles veículos, você sabe, seu feijão com arroz. Aqueles veículos que não pode faltar o fado no máximo em toda a coleção do Hill Climb, que eles são aqueles veículos de São Paulo pra toda obra, né? Vocês sabem quais que são. A galera que acompanha o canal pelo menos sabe. Vocês querem que eu faça um vídeo aqui, os melhores veículos do Hill Climb, na minha opinião, eu posso fazer. Top veículos do Hill Climb, eu posso fazer. Querem que eu faça? Eu faço, então, beleza? Só confirma aí nos comentários se vocês querem que eu faça. Mas... Então, ele é um veículo que é um bônus. Ah, você já tem aqueles veículos que todo mundo tem que ter no máximo pra poder jogar bem? Aí você compra ele e melhora ele. Se não, não foge, não compra. Se você não tem os outros carros feijão com arroz no máximo, não compra e não upra esse aqui. Ah, comprar até vai, porque não é 70 mil moedas, vai, consegue ganhar sem tanto problema. Mas o pá no máximo, gente, sabe quanto que eu gastei com o pá no máximo? 3 milhões e 88 mil moedas. Isso é o mesmo que o pá, o carro de rali no máximo. O carro de rali no máximo. Gente, carro de rali. Até esse momento, eu não usei todos os veículos. Falta ainda o Mantle Car, que a galera fala que é muito bom, mas ainda não usei. Mas até esse momento, o carro de rali pra mim é o melhor veículo do jogo. Ele é o pau pra toda obra. Sempre que eu tô na dúvida qual veículo usar, ou tô passando perrengue, vamos de carro de rali. Então, cara, ele custa o mesmo pra você upar aqui o melhor veículo do jogo. Então, não, velho. Não pegue e upe isso aqui no máximo se você ainda não tem super diesel, carro de rali, bug de dunas, esse feijão com arroz aí, né, e mais alguns outros ali. O pá no máximo. Se você já tem, ah, Martão, já tem todos os veículos do jogo, tá quase tudo no máximo e tal. Beleza, compra. Sabe por quê? Porque aí você vai ter, às vezes, acesso a algum evento que seja bom você utilizar ele, porque pode ter algum evento que exija você usar ele, ou que tenha alguma vantagem em usar ele. Então, eu acho que é o tipo de veículo que é pra usar em eventos, tá? É pra você ter uma experiência diferente, quando você quiser fazer aqui uma aventura e fazer uns pontinhos diferentes, com umas estrelinhas, umas muetinhas, certo? Ou pra usar em eventos. Agora, ah, vou comprar isso aqui porque, minha nossa, vou usar nas copas e vou ser um pro player. Bom, não sei, pro player, quem sabe se dê bem com isso aqui. Eu não sei, eu não sou pro player no Rio Clive, eu sou um cara que já joga há bastante tempo e tenho umas dicas aqui pra quem é mais iniciante. Mas eu não sou nenhum pro player, vocês sabem, muito bem. Mas, galera, então essa é a minha opinião sobre o Beast. É um veículo que é bom ter como um extra pra utilizar alguns eventos, mas jamais eu recomendaria você comprar ele se você ainda não tem o feijão com arroz do Pado do Máximo. Beleza? Então, comenta aí embaixo se você já tem ele, se você já tem ele no máximo e se tem alguma outra combinação de peças que você acha interessante utilizar. E aí E aí E aí E assim E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti